Música Museu está em comemoração ao centenário da primeira exposição de Lazar Segal. Na exposição de 1913, o artista apresentou suas obras do movimento neo-impressionista e pinturas que começavam a moldar o seu próprio estilo. No mesmo ano, Segal daria aulas de desenho para Gene Klabin, que 12 anos depois se tornaria sua esposa e, após sua morte, conservadora de suas obras e idealizadora do museu. A exposição de 2013, 50 obras do acervo, traz algumas obras que foram expostas nessa mostra. É a primeira oportunidade de montar uma exposição com essa mesma seleção que faz parte de uma publicação que o museu tem. São obras escolhidas em todas as linguagens, pintura, desenho, gravura e escultura, que pertencem ao acervo do museu. Então, a gente tem no acervo algumas obras que foram expostas em 13, em São Paulo, em Campinas, e tem também documentação do arquivo pessoal do Segal. Convite da exposição da época, o caderno de visitas, onde várias pessoas assinaram. Eu acho que para contextualizar e para dar uma boa ideia para o público do que foi essa exposição, de como é que ela repercutiu. Tem, inclusive, recostos de jornal com críticas que ele recebeu na época. Então, a ideia é essa, é comemorar um feito que, para a história da arte brasileira, é bastante importante, bastante marcante. As 50 obras escolhidas do acervo do museu estão dispostas em ordem cronológica e temática, passeando pelas fases do artista. As três primeiras obras na entrada da exposição estavam na mostra de 1913. No início, uma passagem pelo período expressionista alemão, dando destaque à obra Eternos Caminhantes, criada no auge da arte moderna no período da Segunda Guerra Mundial e uma das confiscadas pelo regime nazista de Adolf Hitler. Depois vem a fase em que Segal retorna ao Brasil, e demonstra, através da sua arte, o deslumbramento com as cores do país. A obra Encontro, de 1924, é um autorretrato com sua pele em tom marrom, se identificando como mulato brasileiro. Nos anos de 1939 a 1941, Segal criou sua obra mais emblemática, Navio de Imigrantes, onde conta sua experiência nas viagens de navio e o cenário trágico da Segunda Guerra Mundial. E na fase que o acompanhou até o fim de sua vida, o artista se dedicou à série Florestas. A sua última aquarela está exposta no museu, junto com todo o material que foi deixado intacto após sua morte. Você poderá conferir um artista extremamente metódico e comprovar por que os especialistas dizem que as cores de Segal são as cores de Segal. Eu queria convidar o público todo de vocês para virem ver essa exposição, que eu acho que vale muito a pena, aqui no Museu Lazar Segal, na Vila Mariana, na Rua Berta 111. O museu está aberto diariamente, com exceção de terça-feira. Nos outros dias, a partir das 11 horas da manhã até as 7, é possível ver aqui a exposição e grupos de crianças, de jovens, podem inclusive agendar uma visita com monitoria da área de ação educativa. É uma exposição que vale a pena ver. A obra desse grande artista que foi o Lazar Segal. A exposição é de longa duração e a entrada é gratuita. Mais informações através do site www.museusegal.org.br ou pelo telefone 21 59 0400.